Meu amor, só existe você em minha vida, a única coisa certa, meu primeiro amor, você é tudo que eu respiro, você é todo o passo que eu dou, e eu, eu quero dividir todo meu amor com você, ninguém mais o fará, em seus olhos, eles me dizem o quanto você se importa, sim, você sempre será, meu amor sem fim, dois corações, dois corações que batem como um só, nossas vidas apenas começaram, para sempre, eu a manterei perto de meus braços, eu não posso resistir ao seu charme, meu amor, ah, eu serei um louco por você, tenho certeza, você verá que não me importa, porque você, você será a única para mim, eu sei, eu sei que encontrei em você, o meu amor sem fim, eu sei, 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 eu E amor Se eu serei um louco por você, eu tenho certeza Você verá que não importa, sim Você será a única Porque ninguém pode recusar Esse amor que eu tenho aqui dentro Eu o darei a você Meu amor O meu amor sem fim Eu o darei a você